Neste dia da sua vida queridos amigos e amigas, acredito que Deus quer que vocês saibam, que você apenas começou a descobrir a sua magnificência. Este período de sua vida marca um novo começo, você pode sentir isso, e você apenas começou a conhecer o tesouro e a glória que você é, e você apenas começou a fazer sua real e duradoura contribuição. Então, caminhe neste dia com entusiasmo e prazer, vá agora e dê seu presente, estamos todos esperando por você, e precisamos da maravilha de quem você é, amor, seu amigo, Neal e Donald Walsh. Amém. Amém.